É, Túlio, como tem aquele ditado antigo, né, roupa suja se lava em casa, né, não na frente dos outros, principalmente em frente de jornalistas, após uma derrota, uma goleada, né, fechatória aí pro rival, aquilo ali eu vi mais como uma forma do Braz tirar as responsabilidades que ele tem e falar sobre o time mesmo, né, dar explicações sobre a atuação do time e sim jogar a culpa pra outros, né, como foi ali o caso do Fabrício Bruno. E sonho você não mede, né, uma coisa é você achar que no momento não é bom pro Flamengo a saída do Fabrício Bruno, ou achar que não é bom pro Flamengo por conta de financeiro, ou até mesmo por conta de reposição, né, dentro do time. Agora, a forma que ele falou, a forma que ele deixou entender é que o tempo que ele tinha pra sair já foi, e ele não quis, então agora ele que espere a vez dele, que a forma que ele passou foi justamente dessa maneira, né, pro torcedor, chegou a ser um pouco até arrogante na fala, por conta que, ainda mais tratando do Fabrício Bruno, jogador que sempre mostrou muito respeito pelo Flamengo, pelos torcedores, sempre se dedicou o máximo pelo clube, né, tanto que vem aí, já vai pra segunda temporada aí, como titular absoluto, né, do Flamengo. Acho que, no mínimo, ele merecia um pouco mais de respeito e não ter a sua vida, né, vamos dizer assim, exposta, né, sua vida profissional ali no meio do futebol, do ramo da contratação, exposta numa situação onde não tinha nem porquê daquela resposta. Tanto que, quando ele foi falar do Wesley, ele falou que tava encaminhado, mas não tinha nada certo, ele poderia também ter levado pro mesmo lado o Fabrício Bruno, mas não. Ele preferiu, expôs ali a situação toda completa, e mesmo, como eu repito, se não fosse bom para o Flamengo, que conversasse isso internamente, explicasse ao jogador, e numa próxima oportunidade, quando aparecesse, liberava o jogador, tentava o melhor pros dois lados, mas não da forma que ele fez ontem na zona mista do Inglês. É, na verdade, ele expôs, né, o jogador a uma situação que poderia até falar aquilo ali de uma outra maneira, talvez mais respeitosa, falar, olha, a prioridade agora, né, não são as questões individuais dos jogadores, a gente respeita, estamos aí, né, aguardando a negociação se desenrolar, estamos aguardando a proposta e tal, mas nesse momento a gente tá pensando mais no clube, né, no que é, na felicidade do torcedor e tal, e ele deu essa resposta que, pra mim, né, ela, é aquilo igual quando o Landin se colocou com relação ao Gabigol, né, não que o Gabigol merecesse qualquer tipo de, de, de tato, mas, é, quando a gente, né, dois errados, dois errados não faz um certo, né, então não é porque o cara errou de um lado que você vai errar aqui, e o Landin, em vários momentos, coisa que o Marcos Braz não fez na ocasião, ele fugiu daquele protocolo do bom senso na hora de se referir a um jogador que, de qualquer forma, é um ativo do clube, e ontem o Marcos Braz, com essa declaração, ele saiu dessa linha com o Fabrício Bruno, né, e, 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 e acho que uma coisa que a galera tem que entender também, né, é que, vamos lá, pega antes aí, né, a gente esse ano teve derrotas aí, complicadas, jogos, né, ruins e tal, quando que a diretoria, né, se aconteceu, foi muito raro, né, ou seja, foi, foi, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não foi, é, não é, não é rotina, por quê? Porque ele necessita hoje de estar na mídia, o nome dele tá na mídia, das pessoas estarem falando o nome dele, né, então, mesmo após uma derrota, se coloca, né, vem falar a público, e, assim, declarações, que, vamos lá, cara, não acrescentem nada, se, se o Flamengo tá aguardando, tá aguardando a segunda proposta, né, ou seja, teve uma proposta, provavelmente o Flamengo mandou uma contraproposta e está aguardando uma nova proposta. O que acrescenta aquilo ali? Esse tipo de declaração só? Você acaba arrumando rusga com o elenco, que o clima já não deve estar legal lá dentro, imagino eu, né? Você pôr a toma de 4x1, dá uma pressão danada, perdeu a chance mais uma vez de estar na liderança do Campeonato Brasileiro, de brigar, aliás, não foi a primeira vez, inclusive. O Flamengo hoje é terceiro, caiu para terceiro ou quarta colocação terceira do Brasileiro. Então, tem um jogo decisivo, difícil. Você possivelmente pode ir sem seus principais jogadores, Arrascaeta, Pedro já não vai. O Flamengo virou quarto, Tully, perdeu no saldo de gols para o Palmeiras, está empatado em pontos, mas agora com essa 4x1 ontem, o Palmeiras ainda passou no saldo de gols. Ainda tem isso. Então, assim, a gente vive um momento muito complicado. Aí o cara dá uma declaração dessa de graça, porque, como eu falei, porra, era necessário o Marcos Baixo chegar ontem e dar uma declaração? Não, cara. É extremamente irrelevante e vai deixando o clima mais azedo, né? Mais azedo. E expondo o jogador e tal. e toda a negociação, toda a negociação, pelo menos na minha opinião, ela tem que ser boa para todas as partes, né? Até porque, se não for boa para o jogador, ele não vai aceitar, assim como ele não aceitou, a proposta da Inglaterra, do Southampton, né? Ele não aceitou. A proposta era boa também, a grana valia a pena e, mesmo assim, ele não aceitou, né? Não quis custo de vida, não sei o quê, o salário não compensava. Então, ou seja, era bom para o Southampton, era bom para o Flamengo e não era bom para o Fabrício Bruno. Então, uma negociação, ela tem que ser boa para todas as partes envolvidas, gente. Então, não adianta você pegar ali uma das partes, que é o Fabrício Bruno, e deixar ele mais injuriado. Imagina ainda a pilha, né? Porque, se isso vazou na imprensa, imagina como é que foi lá dentro. Os caras falando, comentando e tal. Mas, assim, isso é muito, né? Diz muito, eu coloquei ontem, né? Hoje a gente vê o equilíbrio das equipes, né? Palmeiras, já há alguns anos, o Botafogo agora, Bahia, e o Flamengo é a nona equipe, há oito equipes na frente do Flamengo que fizeram mais jogos, incluindo o Botafogo, que, até as oitavas agora, porque vão botar até o Flamengo entrar em campo, contra, né? A gente vai saber amanhã, nas quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo estava na mesma frente, três competições simultâneas, mais jogos na temporada. Então, quando a gente vê o equilíbrio das outras equipes, é o que demonstra, né? é como o nosso departamento de futebol está trabalhando. E eu não estou falando só dos dirigentes, não. A preparação física do Flamengo é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. O calendário está ruim para todo mundo, meus amigos. O calendário não está ruim. Então, essa coisa de ficar pegando o calendário, né? Usar como cortina de fumaça para não se questionar o trabalho, por isso que ontem o Tite ficou putinho na coletiva. Por que ele não coloca mais o preparador físico lá, o pica das galáxias dele, para falar? Por que ele não coloca lá? Aí coloca lá o arquiteto, né? O arquiteto da defesa. Arquiteto da defesa. O outro lá que também não fala nada justificou com o calendário. Ah, o calendário não. Ele falou o Botafogo teve um dia mais para descansar. Porra. Não descansa. Então, assim, tudo isso, hoje você vê o Botafogo que vem vestindo pesado, mas também estava em três frentes, cara. Tite. 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 Obrigado.